Olá pessoal, mais uma partida aí do campeonato. Eu não sei direito o que aconteceu, acho que o Cuba desistiu do campeonato, ou ninguém postou nada, então eu não sei. Mas o tempo avançou pra próxima fase, e a partida que a gente vai ter agora é Jofors Loft e Tempo. Bom, até hoje eu não consegui pegar o Tempo online, então não tenho os dados dele direito, mas dá pra ver pela busca dos jogadores top. Ele tem 1.635 pontos, ranking 41. Jofors Loft tá um pouco acima, ranking 16, quase 1.700 pontos. E aí vamos às civilizações clássicas aí, Tolemaicos contra Bretonnes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 1 CBC aments T.S.T. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Ooooooooooo! ESE? 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 E.S.D. 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 DST? 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 DST- DST. E aí, se? E aí, se? E aí, se? E aí, se? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tieste. 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 DST? 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 Cja! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?